Olá! Hoje eu trouxe mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu trouxe esse suporte aqui, que pode ser para panelas, travessas, o que você quiser. Pode servir como acessório de decoração também, se você quiser colocar um vasinho de flores. É o que você preferir. É uma peça fácil, rápida de fazer, igual dos dois lados. E já combina com a decoração das festas de fim de ano. Se você gostou, já deixa seu like, comenta aqui embaixo, continue assistindo e vem comigo! Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar esse fio aqui. Tem uma espessura, né? O tex de 369. E pede para trabalhar agulhas número 3. Mas, eu vou trabalhar de forma dupla, com a ponta de dentro e a ponta de fora do novelo. Então, eu vou dobrar o meu tex. E eu, ao invés de eu trabalhar com agulha número 6, eu vou trabalhar com agulha número 5,5. Porque eu quero um ponto mais justinho. Agora, aqui, eu já retirei esse caninho aqui, que estava aqui dentro. Eu já puxei aqui a ponta de dentro e a ponta de fora do novelo. Então, como eu disse, trabalhar de forma dupla. E agora, eu vou colocar 30 pontos na agulha. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha. Vou dar um nozinho aqui, como eu sempre faço, mas isso aqui não é uma regra, é opcional. Eu faço isso para o meu primeiro pontinho não ficar laciado. E agora, eu vou dar início no trabalho. Se você quiser mais largo, é só ir acrescentando aqui de dois em dois pontos. Eu vou trabalhar com pontos de bordas. Mas, é opcional. Se você não quiser trabalhar com ponto de borda, ou se você quiser fazer o ponto de borda diferente aqui do que eu vou fazer, não tem problema. Pode fazer do jeito que você está acostumado. O meu pontinho de borda é só passando aqui o pontinho sem fazer para agulha. Então, em todo início de carreira, eu vou trabalhar dessa forma, até o final do trabalho. Primeiro pontinho sem fazer, e o último pontinho em tricô. Então, o ponto fantasia, né, o ponto decorativo, vai ficar aqui. E o ponto que eu vou utilizar é o ponto arroz. E como que é feito esse ponto? É intercalando um meia, um tricô, um meia, um tricô, até o final da carreira. E o lado avesso é invertendo. Então, eu vou fazer aqui o primeiro pontinho em meia. Lembrando que o meu ponto meia é torcido, por isso eu pego aqui na alcinha de trás. Mas, você pode fazer o ponto meia normal, se quiser. Então, aqui eu estou fazendo um meia, e agora um tricô. Aqui, nessa primeira carreira, é como se eu estivesse fazendo o ponto barra um por um. Só vai mudar o lado avesso, que vai desencontrar. Então, eu fiz um tricô, um meia, um tricô, um meia. Cheguei aqui no final da primeira carreira, fiz um meia e um tricô. O último pontinho de borda, eu também vou fazer em tricô. Então, aqui na sequência, vão ficar dois pontos em tricô. Mas, se você quiser fazer aqui em ponto meia, é opcional. Vou virar o trabalho, e a segunda carreira, eu vou desencontrar. Eu vou fazer o contrário do que está pedindo aqui pra mim. Então, o primeiro pontinho de borda, eu vou só passar para a agulha, sem fazer. E aqui, eu percebo que está me pedindo um ponto em meia. Então, eu vou fazer tricô. Onde é meia, eu faço tricô. E onde é tricô, eu faço meia. Justamente pra dar o efeito do ponto, né? Meia sem pipoquinha, uns carocinhos. É o ponto arroz. Então, aqui eu vou fazer... Um tricô. E aqui, eu vou fazer... Um meia. Dessa forma, então, eu percebo que na primeira carreira, eu começo com um meia. E na segunda carreira, eu começo com um tricô. Eu vou intercalando, assim, até o finalzinho da carreira. Eu vou intercalando, assim, até o finalzinho da carreira. Eu terminei aqui a carreira, a segunda carreira, do lado avesso, com um tricô e um meia. O pontinho de borda, eu vou fazer em tricô. Então, esse pontinho arroz, ele consiste nessas duas carreirinhas. Uma começando com o ponto meia, que é do lado direito. E a do lado avesso, começando com o ponto tricô. Agora, eu vou seguir com essas duas carreiras, crescendo aqui no trabalho, até formar um quadrado perfeito. E como que eu vou saber que tá no quadrado perfeito já? Eu vou fazendo e vou medindo. À medida que eu vou dobrando aqui, já vai mostrando pra mim. Então, eu vou fazer aqui mais algumas carreiras e retorno pra mostrar. Aqui, está me pedindo tricô. Eu vou fazer meia, e aqui é meia fazendo tricô. Então, meu lado direito, eu sempre vou começar com ponto meia. E o meu lado avesso, eu vou começar sempre com ponto tricô. Eu já fiz aqui a quantidade de carreiras que eu preciso. O pontinho ficou assim. Esse é o lado direito. E esse é o lado avesso. Na verdade, os dois lados são iguais. Então, você pode escolher. Eu já acostumei com o fio pra cá, né? Determinar que esse aqui é o lado avesso. Tem exceções de alguns pontos em que precisamos fazer uma carreira de base. Então, o lado direito fica sendo do lado avesso. Aqui, como medidas, eu tenho... Dezenove centímetros de largura. E tem aqui, dezenove centímetros de comprimento. Então, assim eu sei que temos um quadrado. Ou então, conforme você for fazendo, você vai fazendo assim. Pra medir e ver que aqui tá retinho. Essa é a ideia do quadrado. Agora, eu vou fazer o arremate. O arremate você pode fazer do lado direito ou você pode fazer do lado avesso. Eu aqui estou do lado direito do trabalho e vou fazer o arremate acompanhando os pontos. Então, eu estou do lado direito do trabalho. Eu sei que eu preciso fazer o ponto meia. Então, aqui, o primeiro pontinho de bordo eu vou só passar para a agulha. E aqui é tricô. Então, eu sei que eu preciso fazer um ponto meia. Eu preciso sempre de dois pontos aqui nessa agulha pra poder passar um ponto por cima do outro. Assim. Dessa forma, eu vou arrematando. Arrematar é tirar os pontos da agulha e finalizar o trabalho. Então, aqui, ó, me pede um ponto tricô, né? Aqui tá pedindo meia. Então, eu vou fazer o ponto tricô. E passo por cima. Aqui, pé de tricô, eu faço meia. Dessa forma, eu vou seguindo, intercalando. Como se eu estivesse fazendo o ponto mesmo. Aqui tem meia, eu faço tricô. E passo por cima. Aqui tem tricô. Eu faço meia. E passo por cima. Aqui tem meia, eu faço um tricô. Aqui, tricô. Eu faço meia. E o arremate vai ficando assim. Dessa forma. Vou fazendo assim, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Vou cortar esse fio. E não preciso cortar muito grande. Porque eu não vou costurar nada. Simplesmente, vou esconder o fio. Então, aqui, eu já corto. E passo aqui por dentro. Desse último pontinho, dessa argolinha. Os dois fiozinhos. Prontinho. Agora, com a ajuda da agulha de tapeçaria. É só esconder as pontas. Então, aqui, eu costumo dar mais um nozinho, pra garantir que não vai soltar. E depois eu vou esconder aqui o fiozinho. E depois eu vou esconder aqui o fiozinho. Pra esconder aqui os fios, não precisa ter uma regra, não. Você pode fazer assim. É do jeito que... Que não fique feio. Então, a peça vai ficar prontinha, sim, pra ser usada. Você pode colocar panela, travessas, o que você quiser. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações, pra não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.